AGRESSIVA AGRESSIVA BANJSKYPE NAQUELES PIC AGRESSIVA 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 A novinha da 25 pensa que eu sou de bobeira Vou te arrastar pra baixo, soca, soca a noite inteira Soca, soca, cofoteiro, soca, cofoteiro Te arrastar pra baixo, soca, cofoteiro Soca, cofoteiro, soca, cofoteiro Te arrastar pra baixo, vamos, vamos, vamos Tá acabando a quarentena, ninguém quer mais ficar em casa Chama, chama essas piranha, vai rolar a cachorra É foco, 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 foco na casa Acabando a quarentena, ninguém quer mais ficar em casa Chama, chama essas piranha, vai rolar a cachorra